O jogo foi no ginásio Arrudão. O time da casa entrou em quadra após perder por goleada contra o Ampere na última quinta-feira em casa. Com bola rolando, o primeiro gol saiu logo no primeiro tempo em uma cobrança de tiro livre. André marcou 1 a 0 para o Marreco. Logo depois, Jamur deixou tudo igual fechando o primeiro tempo. Na segunda etapa, Canabarro marcou o segundo do Marreco. Final, Marreco 2, Marechal 1. Tentei botar todo mundo para trabalhar e a equipe correspondeu. Há cansaço normal, para alguns estudantes mais que outros, mas acho que nossa operação crise vai dar resultado. O Marreco volta em quadra no sábado em casa contra dois vizinhos pela última rodada do campeonato paranaense.